Um demônio e uma arcontessa, trabalhando juntos. Afélios, Alune, corações puros, mas perdidos. Você pode aceitar a luz e a escuridão, Caim. Não precisa escolher. Você poderia ter sido muito mais, Caim. Pesadelos não podem me deter, fauneza demoníaca. Chega de pesadelos, Lilia. Boas intenções podem condenar a todos, Morgana. Morgana, eu pedi paz. Você não ofereceu. Você já caiu em ruína antes, Riven. Uma pena repetir o erro. Descanse, Riven. A tirania da Lusa acaba aqui. Irmã, podemos evitar a sua profecia. Podemos mudá-la. Você era a única que entendia, Soraka. Exércitos caem perante sua lâmina, Tryndamere. Eu não cairei. Guerra encontra a paz. Há quanto tempo, irmão. Finalmente te encontrei. Agora você vai ouvir. Descanse, irmão. O reinado do caos acabou. Guarde seus sermões. Não mudarei de ideia. A aurora vira crepúsculo. Não perca seu tempo me incitando à escuridão. A escuridão foi suprimida. Ataque, se quiser. Não preciso de espadas pra matar uma mosca. Nem vale o meu escárnio. Ah. O fim dos tempos está próximo. E você faz gracejos. Preciso descansar. Deve ser o meu lado mortal. Preparação não retirada. Estarei pronto para o que vier. Eu recuo apenas para poder avançar. Minha guerra contra a guerra ainda não acabou. A morte pode esperar. O destino, não. Eu não sou tão mortal. Não cairei como os humanos. Meu irmão. Os deuses. Eles precisam ouvir a razão. Eles precisam. Sigo sozinho entre a criação e a guerra eterna. Demoníaco e divino. O fim dos deuses e a ruína do mundo. Eu posso nos salvar. Eu vou nos salvar. Um a menos na guerra. Sua estrada acaba aqui. A minha continua. Quantas vidas ainda devo tirar? Você estava no meu caminho. O custo da paz. Onde estava sua razão? Sua compaixão? A morte é clemência. A sua morte por um mundo melhor. Quanta tolícia desses mortais. Eu lamento a sua ignorância. Uma troca equivalente. Quando você vai aprender? O preço do destino é pago em sangue! O preço do destino é pago em sangue. Tchau, tchau. 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 Tchau.